E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. No próximo sábado o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão, um jogo importante que a gente encara o atual líder do campeonato e vai ser a primeira vez que teremos aí o reencontro de Arrascaeta com a torcida do Cruzeiro. O meio uruguaio até já jogou no Mineirão, servindo a sua seleção durante a Copa América e também já enfrentou o Cruzeiro lá no Rio de Janeiro na partida do primeiro turno do campeonato brasileiro que o Flamengo venceu por 3x1. E essa vai ser a primeira vez que ele enfrenta o Cruzeiro na nossa casa, onde ele, convenhamos, foi muito feliz. Acho que todo mundo concorda que a saída do Arrascaeta foi muito longe do ideal, o processo foi muito mal conduzido, a forma como ele abandonou o clube, não se reapresentou, não fez a pré-temporada, forçando ali a barra para ver essa negociação. Não foi à toa que ele ganhou o apelido de Judas, né, e muita gente segue muito decepcionada com ele até hoje. Aí o que eu gostaria de questionar é muito mais qual é o sentimento que você, cruzeirense, ainda tem com esse jogador, porque eu confesso que, para mim, a coisa tem mudado um pouco no decorrer desse ano. Quando ocorreu a transação ali, para mim, o Arrascaeta era a pessoa mais filha da puta do mundo, eu queria muito dar uns pesco-tapa nele, inclusive. Mas a partir do momento que a gente foi sabendo mais coisa que acontece dentro do Cruzeiro, mais bastidores, especialmente envolvendo o Itair Machado, e aí a gente tem que lembrar que houve aquele rumor de que o Itair tinha xingado o Arrascaeta, ameaçado ele, xingado o empresário e tudo mais, e a partir dali que o Arrascaeta não quis mais se apresentar ao Cruzeiro. Então, considerando tudo isso que aconteceu, hoje eu consigo entender o lado dele. Eu não concordo, eu acho que ele ainda assim deveria ter cumprido a obrigação profissional dele, que era ter se reapresentado e ter treinado, mas eu confesso que a raiva que eu tinha do Arrascaeta, muita já passou, e ela hoje foi muito canalizada para a diretoria do Cruzeiro, que eles sim foram os grandes responsáveis pela saída desse jogador, até pela má gestão que fizeram do clube, né? O Cruzeiro estava tão endividado que precisou vender esse atleta, que era até então um jogador muito importante para a gente, e que talvez se a gente tivesse uma diretoria competente, ainda estaria por aqui até hoje. É claro, o si não existe no futebol, estou apenas fazendo conjecturas, mas o que eu quero é que vocês comentem aí, deem a opinião de vocês, sobre qual é o sentimento que vocês têm hoje, e qual é a relação que vocês têm com esse jogador. No sábado eu acho que tem que ser xingamento, ofensa, gritaria, vaia, e todo tipo de animosidade possível, mas a gente não pode desconsiderar o fato também que ele é muito bom jogador, né? E existe aí um risco até grande de que ele faça gol do Cruzeiro. Então tudo é uma questão de prós e contras, tomara que a gente consiga uma vitória, que ele não faça nada no jogo, mas é um risco que a gente sabe que vai estar correndo. Sobre esse duelo contra o Flamengo, o Cruzeiro já anunciou que vendeu 30 mil ingressos para a partida, né? Mais de 30 mil cruzeirenses, então, estão garantidos no duelo de sábado, e a expectativa é de que essa venda suba, de que a gente consiga aí lotar o Mineirão, pelo menos todos os setores abertos, até pela promoção, né, nas cadeiras inferiores, que estão no preço popular de R$10. Então quem tiver interesse no jogo ainda tem ingresso nas bilheterias, tem ingresso para venda online também, vai atrás, está barato, está valendo a pena, e eu entendo que a participação da torcida é essencial para que a gente tenha alguma chance de vencer o Flamengo, porque ninguém é idiota, todo mundo está vendo o jogo e sabe que o time deles hoje é melhor que o nosso e é favorito para essa partida. Uma boa notícia é que provavelmente teremos a volta do Dedé, um jogador que no início da semana era tratado como o desfalque certo para o jogo, tem treinado com o grupo normalmente, parece que não está mais naquele processo de transição, Dedé parece que está beleza, então tudo leva a crer que ele será o nosso titular na zaga contra o Flamengo, e ali provavelmente formando a dupla com o Fabrício Bruno. É claro, ainda não é uma certeza a presença do Dedé, até porque ele está voltando de lesão, é um jogador que tem um histórico complicado, e eu sigo achando que se houver alguma chance de agravar a lesão do Dedé botando ele em campo, é melhor não colocar. Agora, se ele está 100%, está recuperado, está treinando normal, não tem nenhuma ressalva, é um jogador essencial para a gente, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco, ainda acho que o Dedé é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, e certamente é um cara que faz a nossa defesa subir de patamar. Uma boa notícia dessa semana foi a renovação de contrato do volante Adriano, o jogador de 19 anos estendeu o seu vínculo com o Cruzeiro até o final de 2022, ele ainda não estreou pelo time profissional, mas tem sido muito elogiado pelo Rogério Senna nos treinamentos. Então é muito provável que o Adriano tenha minutos ainda neste campeonato brasileiro atual, e certamente vai ser um dos jogadores importantes para o Cruzeiro nessa reestruturação que o clube certamente vai sofrer a partir do ano que vem. E esse tipo de renovação é muito importante para o clube, até na questão da segurança de você lançar um atleta sem o risco de perdê-lo por mixaria, né? Jogador jovem, eu acho sim que o ideal é que ele sempre tenha contrato de muitos anos pela frente, até para que você não seja refém do jogador, refém de empresário, e vale ressaltar, né? Salário de jogador da base é muito mais baixo que os salários que são aplicados nos atletas já consolidados. Torço muito para que o Adriano comece a ter oportunidades logo, não só ele, o próprio Everton, Maurício, Ederson, tantos outros garotos que a gente sabe que nesse momento são coadjuvantes do Cruzeiro, mas certamente são eles que vão construir a nossa história a partir do ano que vem, porque a velharia toda deve ir embora, o Cruzeiro não vai ter dinheiro para pagar esses caras mesmo. E aí a gente já pode olhar o exemplo do Atlético Paranaense, né? Que tem disputado o campeonato estadual com o time sub-23 nas últimas temporadas, tem dado muito certo, conquistado inclusive os títulos e revelado muitos jogadores. E ontem o Furacão foi justamente o campeão da Copa do Brasil. E vale ressaltar que final de Copa do Brasil sem o Cruzeiro é muito estranho, né? A gente conquistou o título nos dois anos anteriores, nessa temporada infelizmente não fomos tão bem, paramos na semifinal, mas pelo menos o Cruzeiro teve uma boa notícia, uma conquista nessa decisão, que o Fábio foi eleito o melhor goleiro do campeonato, né? Ele ganhou o prêmio Luva de Ouro. Então parabéns ao Fábio por mais essa conquista, de fato fez uma boa competição, pena que os demais jogadores do time, né? Os atletas de linha, não mantiveram o mesmo nível que ele. Agora sobre o título do Atlético Paranaense, acho que todos concordamos que foi uma conquista justa, foi o melhor time mesmo, e eu chamo muita atenção pro fato de como o Inter acabou perdendo o título exatamente por uma certa soberba de achar que iria resolver tudo em casa, uma coisa que o próprio Cruzeiro experimentou na Libertadores desse ano contra o River Plate. E aí eu entendo que tá na hora dos clubes brasileiros abraçarem de vez uma mudança na forma de jogar, por quê? Durante muito tempo parecia que a forma que dava mais resultado no futebol brasileiro era ser um pouco mais defensivo, um pouco mais retranqueiro, jogar em contra-ataque. Isso funcionou por muito tempo, né? Quando a gente olha pra campeonatos aí de pontos corridos, o São Paulo tricampeão com o Muricy Ramalho foi um grande exemplo disso, o próprio Corinthians também que ganhou títulos com o Tite, né? Tinha também como grande força essa questão defensiva, uma saída rápida. Mas nas últimas temporadas essa proposta um pouco mais retranqueira não tem funcionado bem, né? A gente viu aí o Cruzeiro que tem feito campeonatos brasileiros muito abaixo do que a gente imagina que pode justamente por priorizar as taças e uma forma de jogar menos atrativa, digamos assim. Até deu certo em algum momento em Copa do Brasil, mas chegou uma hora que o modelo se desgastou, né? E na Libertadores a gente não conseguiu a taça. Inclusive o único time brasileiro nos últimos anos que ganhou a Libertadores foi o Grêmio, né? 2017 jogando um futebol ofensivo. E quando a gente olha pra decisão da Copa do Brasil, o Internacional teve uma postura muito covarde no primeiro jogo na Arena da Baixada, cozinhando demais o jogo, não atacou, não foi pra cima. O Furacão teve algumas oportunidades, conseguiu apenas 1x0 e o Inter tinha ali uma certa certeza de que ia conseguir reverter. Mas até por alguns erros do Odair, eu acho que ele mexeu muito mal no time, especialmente tirando os homens de meio campo, o Atlético acabou sendo o melhor time em campo e mereceu o título, sim. Foi muito legal ver o Furacão ganhar, especialmente por aquela jogada incrível no finalzinho, né? Do Marcelo Cirino e o gol do Rony, que eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Eu acho que tá na hora dos clubes brasileiros entenderem a necessidade de voltar a ter uma proposta mais ofensiva de jogo, simplesmente porque jogar defensivamente também não dá garantia de nada, né? E quando a gente olha pro atual campeonato brasileiro, a gente vê o líder Flamengo tendo uma postura muito agressiva. O Santos, que liderou por grande período o campeonato, agora deu uma queda até pelo nível dos jogadores, mas ainda assim é um time que joga sempre pra frente. O Palmeiras mandou o Filipão, que era o atual técnico campeão brasileiro, embora, justamente por essa falta de qualidade de jogo, né? A partir do momento que o resultado não veio, aquele jogo de chutão pra frente, casquinha do Davidson, realmente não se sustenta. É claro que o Palmeiras trouxe o Mano Menezes pro lugar, que também não é um treinador ofensivo, mas o próprio Cruzeiro mandou o Mano Menezes embora, muito pelo mesmo motivo que o Filipão saiu do Palmeiras, né? São treinadores que ofereciam um jogo muito pobre, muito defensivo, poucas alternativas de jogo. A partir do momento que o resultado parou de vir, esse treinador não fica no cargo, porque ninguém gosta de jogo assim. E agora o Cruzeiro tá aí tentando um jogo com o Rogério Senne, que é um técnico mais ofensivo. Em alguns momentos ele pode até adotar uma postura mais defensiva, como foi nesse jogo contra o Palmeiras, porque precisava estancar a sangria, né? O Cruzeiro não podia tomar outra balaiada como levou pro Grêmio. Tomara que a gente veja times mais corajosos aí no futebol brasileiro nos próximos anos. E a começar do nosso, né? Que o Cruzeiro seja um time mais agressivo. Em vários momentos eu já tentei desmistificar a história de que o Cruzeiro é um time de DNA ofensivo apenas. O Cruzeiro tem times vencedores tanto no ataque quanto na defesa. Mas a gente tem que entender que a gente já não tá ganhando, o trem já tá feio. Então nós vamos jogar mais feio ainda? Não, pô, vamos tentar um negócio diferente, vamos tentar ganhar. Inclusive pra esse jogo contra o Flamengo, por mais que eu entenda que a gente tem que ter muitas preocupações defensivas, porque o ataque dos caras é muito bom, não à toa é o melhor ataque do campeonato. Mas eu não acho que o melhor pro Cruzeiro seja ficar na defesa, encher o time de volante e tentar fechar a casinha. Eu não acho que seja isso. Até porque o Flamengo tem fragilidades defensivas também. Alguns times menores, tipo o Havaí, conseguiram criar muitas oportunidades contra o Flamengo recentemente. Tomaram 3x0 porque não tem qualidade pra fazer gol, mas a chance apareceu. Então eu vejo a palavra-chave pra você enfrentar um Flamengo hoje é a questão da intensidade. Você tem que ter um meio campo que consegue competir, que seja muito intenso, que iguale na correria. A partir daí o jogo vai se igualar e pode pender pra todo lado. Inclusive a participação da torcida pode ser efetiva, né? Pode ser algo que faz a diferença num jogo como esse de sábado. E eu tava pensando aqui nos jogos recentes aí que o Cruzeiro teve sob o comando do Rogério Senna, especialmente aquele jogo contra o Grêmio, que foi a derrota mais doída, né? E até o jogo contra o Inter também, que a gente tomou um 3x0 no lombo. O Cruzeiro não perdeu esses jogos por ter atacado demais. O Cruzeiro perdeu esses jogos por não aguentar o ritmo físico da partida. E aí eu já uso novamente o exemplo dos times que fizeram a final da Copa do Brasil, pra lembrar que como o meio campo desses times é muito intenso, é muito combativo, e são jogadores que em momento algum se desligam da partida, viu Marquinhos Gabriel? Você pega o Inter, que joga com 3 homens ali centralizados, né? O Rodrigo Lindoso, o Edenilson e o Patrick. E o Atlético Paranaense, que tem jogado com o Wellington, com o Bruno Guimarães, que é excepcional jogador e dizem que ganha só 50 mil por mês. E o outro meio campista tem sido o Leo Cittadini. Por que o Lúcio Gonzales saiu do time? O Lúcio Gonzales é um jogador muito melhor que o Leo Cittadini, não tem nem comparação. Porque o Lúcio tá velho, não aguenta mais o ritmo do jogo. A idade chega pra todo mundo, e aí o treinador tem que ter coragem de tirar os jogadores mais velhos, simplesmente porque no meio campo eu acho que não dá mais pra suportar esse tipo de jogador. Um cara não vai correr pelo outro. Todo mundo vai ter que fazer o seu papel ali. E a gente vê, por exemplo, que esses times até tem um ou outro jogador mais lento, mais pesado. O Furacão tem o Marco Rubem no ataque, o Inter tem o Guerreiro, que é um cara que também não tem obrigações defensivas. Mas o resto do time tá todo mundo correndo. É pau na máquina, é loucura o jogo inteiro. E tudo isso tem me feito crer que a solução pro Cruzeiro conseguir se recuperar nessa temporada passa muito por um meio campista de intensidade, de jogadores que tem um vigor físico. Pode ser com o Henrique, pode ser sem o Henrique. A questão é que a gente não pode ter mais jogador intocável como era Thiago Neves, como era Robinho. E eu torço muito pra que o Rogério mexa as peças e que quem entrar consiga segurar a onda, consiga vestir bem a camisa do Cruzeiro, né? Porque a gente tá precisando exatamente disso. Tá na hora de alguém entrar no time do Cruzeiro e a coisa começar a dar certo. E aproveitando que o assunto é Atlético Paranaense, vou falar um pouco sobre o atacante Rony, que pra quem não sabe, era atleta do Cruzeiro até meados do ano passado, quando foi dispensado pela atual diretoria. E além de ter feito o gol do título ali no finalzinho, né, ele foi eleito aí o melhor jogador da decisão da Copa do Brasil. O Rony é um jogador formado na categoria de base do Remo e foi contratado pelo Cruzeiro em 2015 por um valor de 700 mil reais. O Cruzeiro comprou 80% dos direitos econômicos dele. Ele passou um período na nossa categoria de base. Em 2016, ele foi então emprestado ao Náutico, que tava disputando a Série B. Foi muito bem no Náutico, marcou 14 gols durante a temporada. E no final daquele ano de 2016, ele foi inclusive vendido. Na época, o Cruzeiro anunciou a transação para o Albirex Nihigata do Japão, pelo valor de 1 milhão e 200 mil dólares, que na época dava aproximadamente 4 milhões de reais. Ele atuou lá no Japão em 2017, marcou 8 gols em 36 partidas, porém, no final desse ano, ele voltou ao Cruzeiro. E aí foi revelado que, na época da negociação, apesar do Cruzeiro ter anunciado que vendeu o jogador, ele foi pro Japão apenas por empréstimo, porque foi um modelo de negócio meio estranho proposto pelo clube japonês, que ele iria inicialmente emprestado e depois esse contrato se tornaria uma sessão em definitivo. A questão é que, aparentemente, havia alguma brecha nesse contrato e o Rony não quis voltar pro futebol japonês. Então, em 2018, ele voltou a ser atleta do Cruzeiro, porque ele teve um empréstimo de apenas um ano lá no Japão. Aí, esse time japonês, o Albirex, acionou o Cruzeiro, solicitando que ou o jogador voltasse pra lá, ou o clube arcasse com uma multa no valor de 10 milhões de dólares. E, nessa época, o Cruzeiro já tinha envolvido o Rony numa negociação com o Botafogo pela compra do Bruno Silva. Pra quem não lembra, o Cruzeiro acertou que seriam 4 milhões de reais, pagos diretamente ao Botafogo, mais o Rony. E o Cruzeiro pagaria também 1 milhão de reais a um outro clube, se eu não me engano, a Ponte Preta, que tinha parte dos direitos. Então, basicamente, a negociação tinha sido fechada por 5 milhões de reais, mais o Rony. E aí, como o Rony não pôde ir pro Botafogo, e tem até foto dele com a camisa do Botafogo, ele até iniciou a pré-temporada por lá, depois foi obrigado a voltar. Mas, como o Rony não foi, o Cruzeiro pagou 1 milhão de reais a mais ao Botafogo pelo glorioso Bruno Silva, né? Que já saiu daqui, foi pro Fluminense, rescindiu, foi pro Inter. Aí, quando deu abril do ano passado, o Cruzeiro rescindiu o contrato que tinha com o Rony, de certa forma, temendo que pudesse dar algum problema na justiça com o clube japonês, tá? Mas aí eu faço um questionamento. O Rony, olha o que esse cara tá jogando no Atlético Paranaense, olha a qualidade dos nossos pontas, né? David, Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel. O Rony é pior que algum deles? Eu tenho certeza que não é. A produção, jogo após jogo, tem mostrado isso. Inclusive, a vontade que esse cara joga, né? É um jogador extremamente intenso, corre igual notícia ruim. É um cara que, certamente, seria muito importante se tivesse no Cruzeiro hoje. E a partir do momento que o Rony rescindiu com o Cruzeiro, teve até uma conversa de que ele poderia ir pro Corinthians, mas o Corinthians parece que também ficou com medo de algum embrólio judicial envolvendo o clube japonês. Então, no final das contas, quem apostou no cara foi o Atlético Paranaense e tá colhendo os frutos aí, né? Só nessa negociação, nesse título da Copa do Brasil, o Furacão pegou 52 milhões de reais. Quando a gente olha pra trajetória desse menino, desde que ele se tornou jogador do Cruzeiro, na base do Cruzeiro ele foi bem. No Náutico ele foi bem, no Japão ele foi bem, agora no Atlético Paranaense ele foi bem. Por que será que todo mundo aposta nele? E só o Cruzeiro nunca deu uma oportunidade. E olha aí os nossos gloriosos velocistas, né? David custou 10 milhões de reais, Pedro Rocha custou mais de 3 milhões só o empréstimo e 1 milhão todo mês de salário. Até quando o Cruzeiro vai tratar como se todo jogador fosse bom, exceto o jogador que sai da categoria de base? E até que ponto a torcida vai continuar fazendo isso e não vai ter a humildade necessária pra entender que o Cruzeiro tem que mudar a partir de agora e ou acredita na base ou simplesmente não vai ter ninguém pra jogar pelo Cruzeiro daqui a pouco. Todo mundo sabe que o momento ideal pra lançar os garotos é durante o campeonato estadual, o próprio Atlético Paranaense é um grande exemplo disso, mas a gente não pode mudar o passado, né? O que a gente pode fazer é daqui pra frente. Então eu acho que o exemplo do Rony, assim como vários outros jogadores que saíram da base do Cruzeiro contestados e se tornaram bons jogadores em outros clubes, um grande exemplo é o Dudu aí no Palmeiras, o Mike também é um jogador importante lá no Palmeiras, todos já foram xingados por aqui. O momento é de humildade e de apoio a quem quer estar aqui no Cruzeiro. Vamos parar com essa loucura, acabou o negócio de contratação, agora a gente tem que começar a extrair mais dos jogadores que tem e parar de tratar os atletas como peças descartáveis, porque não são. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!